O que que tá acontecendo com os millennials, hein? Tô vendo que existe uma tendência no YouTube de pessoas da geração millennial Já vou explicar essa questão da geração em breve Falando sobre falta de perspectiva na vida Depressão Sonhos que foram encucados na cabeça dos millennials e que nunca se concretizaram e tudo mais Eu vou dizer o que que eu penso sobre tudo isso Quando você é um estudioso E você começa a adquirir um certo Não um conhecimento, mas um reconhecimento Pelos seus estudos Assim, coisa que você produz, escreve e tal Especialmente público As pessoas esperam que as suas análises Elas sejam 100% verdadeiras E às vezes você se cobra isso E às vezes eu penso Cara, tem coisa que talvez eu mesmo não concorde Daqui a algum tempo com a minha análise Eu acho que talvez eu tenha errado Coisa do tipo e tal Mas é uma coisa sobre a qual eu quero falar Porque eu sou um millennial Caso vocês não saibam Eu também sou um millennial E o que que são as gerações, né? As gerações são um grupo de pessoas Que nascem em um determinado intervalo de tempo E tem, de certa forma, uma experiência de vida Especialmente uma experiência social compartilhada Isso também está relacionado com o status quo tecnológico Está relacionado com um conjunto de narrativas Especialmente mitos, histórias, lendas e tal Que são compartilhadas E esse conjunto de vivências Que são compartilhadas por essa geração Então cada geração vai ter De certa forma Uma... Por mais heterogênea que as pessoas sejam entre si Vai existir uma certa coisa que é compartilhada Dessa geração Na personalidade dessas gerações Especialmente porque apesar do nosso intelecto Ele ser Algo Que não é individuado Que assim é formalmente igual Para todos os seres humanos Ainda assim As nossas experiências Elas vão dar a base Sobre o qual o intelecto vai deliberar e pensar Que vão ser completamente contingentes Ao nosso contexto Basicamente Então essa... Essa parada da geração Ela tem muito a ver justamente Com essas experiências compartilhadas E as gerações Elas são definidas de maneira... Esse intervalo de tempo Que forma uma geração É definida de maneira diferente De autor para autor Por exemplo Alguns autores consideram Que não é millennial Quem nasceu depois de 1995 E eu nasci em 96 Para esse tipo de autor Eu já seria considerado Geração Z Certo? E para outros autores Não apenas 96 Pode ser que 96 seja o limite Pode ser que 99 seja o limite Eu já vi o caso mais extremo Que 2000 era o limite Para a geração millennial Que é a geração realmente do millennial Que viveu o começo do milênio Então assim Existe uma certa Uma certa... Como a gente está falando De um conceito De experiência De um conceito Que não é Uma ciência exata Propriamente A gente tem essa discordância Cerca do intervalo Mas assim Todas as pessoas Da minha faixa etária Ou que estudaram comigo Que são meus amigos Em geral Falam que Se identificam Com a geração Geração Y Geração millennial Que é a geração do milênio E outros millennials Amigos Que eu tenho Milênios mais velhos Tem mais ou menos também O mesmo horizonte De experiências De experiências culturais Principalmente Por aí vai Então Eu acredito Principalmente no Brasil Que Vai Talvez até 99 A gente poderia considerar A geração do milênio Como A geração Y A geração até 99 E Os nossos pais Basicamente seriam Geração X Ou pra quem tem pais Mais velhos Seriam da geração Baby Boomer E as crianças Mais novas Geração Z E agora Os adolescentes As crianças mais novas Não Os adultos mais novos Geração Z E as crianças Adolescentes Geração Alpha Basicamente é essa Essa é a divisão Que a gente tem Mais ou menos Das gerações Qual que é A grande queixa Que a gente tem É justamente Essa ideia Do sonho frustrado Parece que assim Os milênios brasileiros Eles tem essa visão De que a vida deles É um grande sonho frustrado E Eu vejo que é um horizonte De experiências Que muitos amigos Meus de geração Y Tem E de certa forma Eu também senti Isso Ao longo da minha vida Mas eu acredito Que muitas coisas Ruins Que aconteceram comigo Foram consequências Tanto de más decisões Minhas Quanto coisas Que eu não podia controlar E que naturalmente Seriam um problema Né E eu poderia mandar Todo aquele papo De economista De falar que Os nossos projetos E sonhos Para o futuro Foram despedaçados Por más decisões De política econômica Que levaram Levaram os países Para ruína Tudo mais Eu poderia dizer Que é um problema Da falta de perspectiva Do transcendente Do ocidente Que já vem afetado Várias gerações Não apenas a geração Y Não apenas a geração millennial Né Que justamente Busca essa corrida De ratos E não uma perspectiva De algo imutável E eterno Certo A gente Perdendo essa perspectiva Do eterno A gente fica correndo Como um hamster Numa gaiola Eu poderia dizer Que o sistema educacional Ele é feito Não para formar Pessoas inteligentes Mas Que na verdade O sistema educacional Serve para Formar papagaios E não os prepara Profissionalmente E tudo isso De certa forma Estaria correto Mas A grande questão Que eu queria Que eu queria levantar Também É o índice de depressão Que existe Né Nos milênios Problemas psicológicos Os mais diversos E Quando a gente fala De problemas psicológicos É muito difícil A gente Colocar uma causa Única Né É um complexo Que se forma Na psique da pessoa Na personalidade Melhor dizendo E nessas interações E tal Na química cerebral Então É uma É uma coisa muito complicada Para a gente Reduzir A causas externas Né E quando se trata De ação humana Quando se trata De ser humano Dificilmente Algo se restringe A uma simplicidade causal Certo E aí Tá muito mais relacionado Com a ideia de influência Do que a ideia de causa Tá certo Mas A perspectiva Que eu vejo Sobre A geração Y A geração Millennial É ficar Presa A um arquétipo Circular Tá E eu não vou fazer Nenhum julgamento Embora eu tenha Mil julgamentos morais Sobre isso E também Julgamentos analíticos Sobre essa questão Do Da causa Né Desse estado De coisas Mas tudo que eu posso Dizer Cara Que a única saída Pra essa corrida De ratos É você ter Uma perspectiva De um propósito E isso é muito Difícil de encontrar Certo E esse tem sido Realmente O drama Da geração Y O drama Da geração Millennial De entender Que o sofrimento E que o seu propósito Pode não estar relacionado Com o sucesso financeiro Também E que você vai ter Que aguentar O sofrimento Tá certo Claro que quando o cara Tá em um processo De depressão Depressão clínica mesmo O cara que não consegue Fazer nada O cara que Não consegue sair da cama Ele precisa De terapia cognitivo Compartamental E precisa Em casos extremos Realmente de medicação De um tratamento Psiquiátrico Tratamento Medicamentoso mesmo Mas fora isso A questão filosófica Por trás Da falta de perspectiva Da geração Milennial Primeiro Você colocar Muito peso Nas expectativas Que é uma coisa Que como eu falei Aprendi com a economia Que é essa ideia De que as expectativas Elas sempre estão sujeitas A falhar E você tem que seguir em frente Isso daqui É o básico E que o seu propósito De repente Não precisa ser algo Tão grande Mas é aquilo Que as pessoas Precisam de você Pra fazer Aquilo que Sem você Jamais seria feito E sem ser feito Gerariam uma série De problemas Que é um filme legal Pra entender isso É a felicidade Não se compra Certo? O grande A felicidade Não se compra Que fala Da história De um cara Que ele teve que abdicar De todos os seus sonhos Pra se sacrificar Pra servir E ajudar as pessoas E ele enxergava O seu propósito nisso Porém Ele foi Influenciado Justamente Pelo sucesso alheio A se ver Como um perdedor E ele não viu O valor das coisas Que ele fazia Pras outras pessoas E aí vai acontecer Algo muito incomum E ele vai Trilhar um caminho Pra compreender O valor Das ações dele E o impacto Na vida das pessoas Que as ações dele tem Impacto positivo Então é um É um caminho assim Que É tortuoso Exatamente pelo fato De ser um caminho De tentativa e erro E você Nunca vai saber Com certeza Quais vão ser Os caminhos alternativos Que você vai ter Aberto mão Porém Se você Não testar Se você não Se der ao trabalho De Cometer erros Você nunca vai descobrir Qual que é o caminho certo Tá bom E por mais que as coisas Pareçam desesperadoras É justamente quando as coisas Parecem desesperadoras Que é o tempo de plantar Que é o tempo de trabalhar Que é o tempo de enxergar Novas oportunidades E quando eu falo isso Eu não falo no sentido de coach Mas eu falo no sentido E não apenas no sentido comercial Mas no sentido Da vida mesmo De você entender Que Quando todo mundo Tá desesperado É a oportunidade De você chegar E resolver o problema E fazer alguma coisa A respeito Porque vocês querem Depender da geração Z Que não gosta de trabalhar Que só quer ficar no TikTok Que só fica no celular Salvo raríssimas exceções E aqui cara Eu vou fazer um elogio Pra minha irmã Minha irmã é uma pessoa Que gosta de trabalhar É uma pessoa Que se esforça É uma pessoa Que vai atrás É uma pessoa certinha No sentido de Porra De trabalho Estudo E ela é uma pessoa Fora da curva Na geração Z Naturalmente É uma pessoa Que se destaca Na geração Z E a geração Alpha Também Ainda é muito cedo Pra falar O que a gente pode Esperar deles Mas a geração Z De maneira geral Cara No mercado de trabalho Já tá sofrendo muito Já tá tendo problema Já tá querendo demais Entregar de menos Certo E o que a gente Tem que fazer É que se não Tem oportunidade Pra gente A gente tem que criar Nossa própria oportunidade Tá Então assim Pode ser difícil Pode ser Você pensar que Cara Sua vida foi um desperdício E tal Mas cara E eu vejo que isso daí É um negócio compartilhado Mas cara Se você ficar se lamentando E achar que você É uma vítima do destino Seus problemas Nunca vão se resolver Eles vão continuar lá Mas você vai obter Algum conforto Em reclamar deles Entendeu E pode ser que a solução Não venha pra agora Não seja pra agora Ela leve tempo Né Mas se você não identificar Oportunidades Ou fazer alguma coisa Ou fazer o que você Precisa Pra adquirir conhecimento Pra chegar onde você quer Você vai ficar estagnado E outra coisa Conhecimento Hoje em dia É muito mais barato Do que parece É lógico Eu gastei uma fortuna No meu salário Com livros Certo Eu leio muitos deles Em alguns momentos Eu sou mais produtivo Na leitura Do que em outros Mas eu gastei um dinheiro Certo Com a minha auto-educação Por outro lado Cara Você pode se auto-educar Baixando livros Na internet Por mais que não Por meios Por meios alternativos Digamos assim Você tem como Adquirir conhecimento Muito conhecimento Bom De graça Tem muito cara Curso bom Gratuito No youtube Que você pode assistir De universidades mesmo Se você acha que Ai não Que eu vou fazer PHD em youtube Naquele jeito Brincadeira É que Porra Eu vou fazer um curso De programação No youtube Se bem que programação Você tem que mais Meter a mão na massa Do que ficar fazendo Curso teórico Né Mas ai Eu vou ficar Vendo coisa no youtube Isso daí não vai me agregar Em nada Cara Você pode ver Aula de universidade De graça Tem cursos gratuitos De cadeiras Em universidades Claro que alguns Não vão estar atualizados Naturalmente Se pegar por exemplo Um curso de matemática Curso de cálculo Isso não tem muito Que eu atualizar Só o conteúdo Vai ficando cumulativo Você vai avançando Né Você fica Ah porra Porque no livro É maçante Se eu não tiver a base Eu não vou entender E tal Não sei o que Cara Você tem aula de graça Na internet Cara Tem vários canais Pra te ensinar O negócio A questão não é Falta de conhecimento Não é falta De acesso Do conhecimento O problema É o paradoxo Da escolha Você não sabe Por onde começar Por que? Porque você não tem Um caminho Certo? Por que? Desculpa cara O cara que Que já sabe Onde ele tá pisando Ele nunca Tá no paradoxo Da escolha Porque ele sabe Exatamente quais meios Vão suprir melhor O fim deles E quais são Completamente inúteis Ignoráveis Entendeu? Então assim É um problema Do conhecimento Mas porra Você tem canal Até pra te orientar Ah eu quero estudar Economia Porra os caras Me perguntam direto Recomendação de leitura Eu tenho dois vídeos Um mais e um menos Atualizado Dando recomendação De leitura De economia Então assim Existe um certo Grau De De Vitimização E por outro lado Existe a dificuldade Entendeu? E eu vejo Que o problema Da geração Y É Essa rigidez Pra Esse ressentimento Propriamente Com as promessas Que foram feitas E essa incapacidade De se readaptar E eu não sei se é talvez Por um pensamento Sei lá Por um pensamento De esquerda Por um pensamento De que nós somos Vítimas das nossas Circunstâncias Tal cara Mas cara Você pode até achar Que isso é verdade Mas ninguém consegue Efetivamente viver Acreditando nisso Tá bom? Então é isso Essa é a minha mensagem Pros meus Colegas De geração E Eu gostaria que Se você for millennial E quiser compartilhar Sua experiência de vida Aqui nos comentários Achar o que você pode agregar Nessa reflexão É Sinta-se livre E bem-vindo Pra comentar Certo? Os comentários aqui do canal São filtrados Então Pode levar um tempo Pra provar E Comentários Que eu achar improdutivos Naturalmente Serão Desaprovados Certo? É isso Forte abraço E Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau